O algodão é uma das culturas mais tradicionais no Brasil e está sujeita a ameaças que podem prejudicar todo o ciclo produtivo, como toda e qualquer lavoura. A ramulária é a principal doença que afeta essa cultura. Se não manejada, pode causar incontáveis prejuízos. Infelizmente, nas últimas safras, outras doenças ganharam destaque nas lavouras de algodão brasileiras, como é o caso do complexo de manchas. Essas doenças podem ocorrer ao mesmo tempo e durante todo o ciclo da cultura, intensificando as dificuldades no campo. Para proteger o algodão, é necessária uma estratégia de manejo eficiente, que inclua as melhores ferramentas. Para isso, é importante que o produtor tenha em mãos as melhores soluções para superar seus desafios. Acompanhe os artigos do Mais Agro para ficar por dentro das melhores soluções para estes desafios.